Aplausos 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 Eu me esqueci, só trouxe a pipoca e me esqueci do refri Você quer? Claro! Eu falo pra ela Eu vou lá, tá amiga? Tá bom Raquel Você vem me cuidando aí? UUUU Ai eu vi uma coisa mesmo O que será, hein? Será que tem alguém me cuidando? Mas tô vendo mesmo AAAAAAAA É um rato, que horror Amiga Amiga Amiga, tem um rato na co... Amiga, é um rato mesmo lá na cozinha Vem ver, amiga Corre amiga, vem ver O que é? Olha lá Meu Deus Pega uma tia que pode ter nele Mas eu vou pegar uma coisa aqui no meu coração Ou wei Ou 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 É bom que eu vou, tá vindo, vamos pra cá a cor, menina Eu vou te machucar, ai, ai, ai Ai menina, o que que aconteceu? Eu vim lá na minha casa, não resolvi você, é porque eu estava aqui Ai que bom que o rato foi embora, né, deixa eu dar mais uma olhadinha Ai amiga, ai graças a Deus eu consegui pegar o bebê, ainda bem, estava louca de bebê Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo E comente com os amigos e compartilhe se você gostou Então tchau 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 Tchau